Boa noite a todos, para o Rafael Cigano aqui, hoje vamos fazer um assunto polêmico, sabe? A gente terminou a live aqui agora da dona Rainha do Cabaré. Eu vou falar sobre um assunto, o que acontece? No meu canal, algumas pessoas comentaram uns assuntos que não é legal. Eu sei que tem muito fake por aí, as pessoas gostam muito de estar infernizando a vida dos outros. Só que, como eu gosto de gente que inferniza, porque essas pessoas me trazem mais tema para falar. E o tema para falar hoje é sobre gays e transexuais. Gays, homossexual e transexual. Eu não entendo muito desses assuntos, de quem é bissexual, pansexual, eu não entendo nada disso. Só vou falar algumas coisas aqui do meu pensamento. Primeiro vai falar sobre religião. Você é zelador, zeladora, você é pastor, pastora, entendeu? Isso entendeu, você é sacerdote. E por algum motivo, você chega uma pessoa na sua casa pedindo ajuda, e essa pessoa é homossexual, e você trata essa pessoa como diferente, saiba que você está fazendo uma coisa muito errada, muito ruim. Quando eu era pequeno, era novo, eu fazia parte de um terreiro que lá, nesse terreiro da mãe de santo, ela me chamava de gazela assaltitante. Era o apelido que ela botava em mim, ela dizia isso para os outros, e esse era o apelido bonzinho, que tinha muitos outros apelidos terríveis, apenas pela minha orientação sexual. E aquilo envergonhava, aquilo fazia a gente repensar, aquilo fazia a gente ter vergonha, aquilo fazia eu ter repulsa sobre o assunto gay, homossexual. Então não era só isso, era muita homofobia que acontecia. O assunto homofobia hoje em dia, as pessoas estão usando para se defender de coisas que antigamente era só zoação, mas hoje está demais, porque a pessoa usa de artifício para se proteger ou então para valer alguma coisa. Eu sou homossexual assumido, desde os 16 anos de idade eu sou assumido, hoje eu tenho 27. Depois que eu me assumi homossexual, nem foi depois, foi assim, quando eu estava me descobrindo homossexual, minha avó, que eu morava com ela, ela me expulsou de casa, porque fizeram um inferno na vida da minha avó, fizeram um diabo na vida da minha avó, e aí ela pegou e me expulsou de casa, mandou eu morar com a minha mãe, né? Até depois ela me chamou para morar junto, mas não deu certo. E aí o que acontece? Minha avó não entendia o que era ser gay para minha avó, para o pessoal antigo, para o pessoal nordestino, pessoal nortista, eles acham, ou achavam, né? Ou acham que ser gay é uma doença, é algo que tem cura, é uma doença, é uma coisa que você vai morrer, vai morrer em pouco tempo, e isso pega, é um vírus, é uma desgraça, entendeu? E agora eu vou falar para você aí, pai e mãe, que tem um filho dentro de casa, tá? Que você não sabe que ele é gay, ou então se você sabe que ele é gay, eu vou dar uma resposta para você agora. Agora tu se prepara, agora. Vou falar uma coisa para você. Se você quer pai, ou você quer mãe, ou você quer vó, você pega, você é a proteção da sua família, e você expulsa o seu filho ou sua filha de casa por ele, ou ela ser homossexual, ou ser transexual, nasceu menina e virou homem, ou nasceu homem e virou mulher, você expulsa seu filho dentro de casa, você está querendo que ele seja morto na rua, que ele leve uma facada na rua, que ele leve um tiro, ou que ele seja, que ele passe dificuldades terríveis, sabe por quê? Porque se você ama seu filho de verdade, ama amor de verdade pelo seu filho, você tem que ser a primeira pessoa, entendeu? A se apurar na internet sobre o que é ser homossexual, orientação sexual, eu acho que poder debater com pessoas que vão te julgar por ser mãe ou pai de um homossexual, ou uma transexual, né? Um transexual. Se você não tiver munido de inteligência, meu amor, você é burro. E se você é burro, você pratica atos de ignorância. Gente, a gente está vivendo na era da informação. Era da informação, meu amor. Não tem porquê estar usando de ignorância para poder resolver esses assuntos que é tão comum hoje em dia. Existem países fora do Brasil, países, né, países fora do Brasil. Existem países mundo afora, né, que aceitam gays, transexuais, numa boa. Agora o Brasil é um país tão atrasado, um país tão movimentado por uma religião, uma religião pregadora de ódio, uma religião que o Deus único deles é o único, uma religião ao qual tudo é errado. Eles podem praticar os erros deles, mas você não pode errar. Eles podem fazer o diabo escondido. pastor, pastora, opa, falei o nome da religião. Mas os de fora não pode. Eles criticam o marido, a mulher de fora, mas dentro de casa a esposa tem que apanhar, caladinha, porque eles são donos da verdade. Então eu não sei se a religião é a melhor saída. Se eu pudesse dizer agora para meus inscritos, qual é a melhor religião que você pode estar? É nenhuma. Sabe por quê? Porque toda religião, toda, não existe religião que não seja assim. Toda religião, eles querem fazer uma lavagem cerebral na tua cabeça, dizer o que é certo e o que é errado na sua vida, para você ser submisso àquele falso Deus, àquele Deus, àquele negócio, seguir aquela doutrina. No meu terreiro tem doutrina sim, doutrinas, tem disciplina, porque os orixás querem isso. Mas se eu pudesse escolher terreiro ou vida pessoal, eu ia escolher minha vida, eu ia viver bastante, eu ia viver o mundo, mas infelizmente, Oxalá, ou felizmente, Oxalá, os orixás me escolheram para uma missão e eu tenho que praticar essa missão. Mas voltando no assunto gay, proteja seu filho, guarde seu filho, sua filha dentro de casa. Se você proteger seu filho hoje, o mundo não vai bater no seu filho. Se a proteção está dentro de casa, se o entendimento está dentro de casa, se a sabedoria está dentro de casa, a ignorância do mundo não vai poder com ele. Se você, desde pequeno, ensina para as suas crianças, para os seus adolescentes, como se portar em relação a assuntos do mundo, você não vai ter problemas de descobrir que sua filha está grávida, que o seu filho está namorando um amigo da escola, que seu filho pegou alguma doença, ou sua filha pegou alguma doença, porque o nome disso é ignorância. Então esse assunto não tem nada a ver com a religião. Esse assunto tem a ver com educação. Porque eu vi umas pessoas comentando, fazendo comentários sobre gays, sabe? sobre transexuais. Para Rafael, se chegar na sua casa uma transexual nasceu homem, virou mulher, você vai deixar ela botar vestido, você vai deixar ela botar saia, você vai deixar ela botar blusa? Vou deixar. Eu vou deixar. Eu quero que ela me respeite. Eu quero que ela respeite meus filhos de santo. O que ela faz da porta do terreiro para fora é o problema dela. Não me interessa. Do mesmo jeito que a minha vida não interessa a ninguém. Mas lá dentro eu tenho que respeitar ela pelo que ela é. Uma pessoa estruturada, uma pessoa com a cabeça firme, que possa trabalhar na mediunidade melhor do que muitos héteros, muitos cisgêneros. Entendeu? Então eu seria muito feliz se eu conseguisse hoje, muito feliz, se eu conseguisse hoje três transexuais mulheres que viraram homens para tocar a minha macumba. Seria super feliz se você aí é transexual, você é homem transexual, uma mulher que virou homem e está procurando um terreiro ao qual o terreiro que você faz parte não está abrindo portas para você, está te chamando de sapatão, do diabo que for, me contate. Eu quero que você tenha disciplina. Eu quero que você saiba diferenciar espiritual com material. E vem para o meu terreiro que vai ser de portas abertas para você. Que meu sonho nesse momento, nesse momento, é ter três batuqueiros transexuais. Sabe por quê? Porque mulher, mulher, a mulher em si, ela tem uma sabedoria impressionante. A mulher, ela pensa dez vezes mais rápido do que um homem. Ela pode ter virado homem, mas ela nasceu mulher. E ela já tem aquele dom. Tem aquele dom. Entendeu? E outra coisa, e outra coisa, outra coisa. Pessoas como eu, como você, gays, transexuais, que sofreram lá no passado, ou estão sofrendo até agora, a gente sabe dar valor a uma coisa chamada humanidade. A gente sabe dar valor a uma coisa chamada vida. Infelizmente, muitos que não sofreram nada, não dão valor a nada, não dão valor a ninguém. Só querem saber de si, de si próprio. Então, se você é transexual, você está procurando casa, me procura. Meu terreiro é de portas abertas pra você. Fale aí o diabo que for. Ah, lá na casa do Rafael tem uma travesti botando roupa de mulher. Não vou falar a palavra fó, fó, dê, você já sabe o resto, pra o YouTube não me bloquear. Mas na minha casa, quem manda sou eu. Na minha casa, quem manda é os meus orixás. E se os meus orixás não aceitam uma pessoa transexual, uma pessoa gay, eles não me aceitam também. Eu me importo, eu tenho um porte, eu tenho um porte. Mas quem não tem é um particular da pessoa. Tem pessoas que é mais afeminado, tem pessoas que é mais masculinizado. Tem um particular da pessoa, eu só quero respeito da minha casa. Respeito. Sabe por quê? Porque eu já tive vários ogães, vários batuqueiros, várias cambonas, equedes, que foram héteros e nunca, e não respeitaram o santo, não respeitaram minha casa, não respeitaram meu terreiro, não me respeitaram, tá? Então, orientação sexual não tem nada a ver com respeito, infelizmente. Agora, se vocês querem julgar uma pessoa pela orientação sexual dela, peço por favor, desinscreva do meu canal e vai pro inferno. Queimem no fogo do inferno. Sabe por quê? Porque a religião evangélica tá aí metendo o pau nos gays e nos transexuais. Então, se nós, umbandistas, que pregamos a irmandade, eu não tô nem falando do candomblé, tô nem aí do candomblé, tá? O candomblé, por si, ele já aceita os gays. Mas a umbanda é uma religião homofóbica. A umbanda. E alguns gays também são homofóbicos. Eu conheço muitos gays que são homofóbicos. Já fiz uma live falando sobre isso. Tem muitos gays que não aceitam o peito da mulher, bota aquela faixa pra esconder o peito. Tem muitos gays que não aceitam quando o filho é gay, que bate, pisa. Mas isso aí é antigamente. Hoje em dia os eixos estão cada vez mais... Né? É isso. Quem me vê com pombageira de maceió vai ver uma mulher trabalhando. Uma pombageira. Não vai ver um... Quem me vê com seu labaredo vai me ver um eixo homem. Porque espiritualidade não tem nada a ver com a sexualidade. Agora quem usa da sexualidade pra mostrar um lado que tá oculto aí dentro, meu amor, toma vergonha na cara e procure outra religião. Que a minha religião não sai pra você. Agora sobre esse assunto gay, vamos se apurar mais, gente. Se apurar mais tá muito feio. Muito feio. Tá ridículo julgar outras pessoas. Pra que os evangélicos vai julgar os umbandistas e os católicos? E os candomblesistas? Se já tem nós próprios da religião pra acabar com nós mesmos. Aí vocês querem me chamar pra marcha? Marcha da religião? Marcha da intolerância religiosa? Por que que vocês mesmo, umbandistas e candomblesistas, não se apurem, não se reciclem, pra não fazer intolerância com seu próprio irmão? Com a sua própria casa de axé? Com o seu próprio pai de santo? Com o seu próprio vizinho de terreiro? Quando todo mundo se unir, a intolerância vai acabar. Sabe por quê? Que vai ver que todo mundo é forte? Pode desligar. Saravá a todos, boa noite. E até o próximo vídeo.